Oi gente, tudo bem? Estou iniciando mais um vlog aqui no canal E hoje é quarta-feira e ontem eu fui no mercado E eu não aguardei nada, eu falei no último vlog que eu ia deixar as coisas aqui Na bolsa mesmo, pra poder mostrar pra vocês Eu deixei lá na cozinha, eu vou organizar lá e vou mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês como eu deixei É a manteiga e o danone que eu comprei, vou mostrar pra vocês aqui no vídeo E ontem a gente fez estrogonofe na janta e eu não limpei a cozinha Eu fui dormir porque estava muito tarde Eu vou dar uma limpeza aqui na cozinha Vou organizar aqui em cima pra eu colocar as compras aqui em cima Pra eu mostrar pra vocês o que eu comprei Então agora eu vou dar uma arrumada aqui e vou colocar as coisas aqui em cima E o Emmanuel acordou, gente, e ele quer tomar café da manhã Eu vou fazer aqui uns sucrilhos pra ele Eu queria fazer mingau, mas só ele não quer E a mamãe rouba um porque a mamãe também gosta Eu vou colocar aqui leite, ele não gosta de muito leite Tá bom? Ele tá aqui vigiando Agora eu vou guardar essas coisas aqui Enquanto eu vou colocando as coisas ali, as compras Eu vou fazer aqui um chazinho Pra eu beber, ó Eu tô fazendo chá mate leão, assim, de sachezinho Ah, caiu lá dentro Ai, caramba Pronto Pronto, já coloquei tudo aqui em cima do armário Vou mostrar aqui pra vocês Comprei dois detergentes Desse de maçã Uma esponja de aço Mais conhecido como bombril Um sabão pastoso de lavar louça Um creme de pentear pras meninas, faixas definidas Um cereal que as crianças tomam café agora de manhã Que vocês viram, comprei ontem Quatro garrafas de óleo Dois desodorantes Desse da Nivea, que é muito bom Duas massas de tomate Um leite de coco Sal Macarrão E achocolatado Cinco molhos de tomate Mas eu usei um ontem pra fazer o estrogonofe Então por isso que tem quatro aqui Dois sucos de caju Comprei dez quilos de arroz Aqui embaixo, esses dois sacão Arroz Dois quilos de farinha de trigo Dois quilos de feijão Sucos em pó Eu não sei nem quantos eu peguei Mas o que? Três, seis, sete, oito sucos em pó Amido de milho Um saco de milho de pipoca Quatro gelatina Não, de morango Um creme de leite Um leite condensado Comprei três pacotes assim de passatempo Aqui dentro vem quatro biscoitos E tava na super promoção no Guanabara Tava saindo três e pouco Essa embalagem com quatro Então cada biscoito saiu a menos de um real E passatempo é muito gostoso As crianças gostam muito Então eu comprei Três com quatro E comprei dois sacos de rosquinha Que a gente toma café E as crianças gostam muito De comer essa rosquinha com leite Então essas foram as coisas que eu comprei no Guanabara Eu comprei mesmo o que estava assim na promoção Tinha bastante coisa na promoção Achei que foi super em conta Essas coisas que a gente comprou E vou mostrar aqui o que a gente comprou de geladeira Também não foi muita coisa De geladeira eu comprei esse pacote de coxinha Que tem um quilo seiscentos e pouco E um pacote também de peito de prango E o peito a gente usou ontem pra fazer o estrogonofe E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não comprei carne E de geladeira eu também comprei Essa margarina Que eu gosto ou da Qualy ou dessa da Vigor Que ela é muito gostosinha também E comprei esses dois donones aqui Comprei também essas duas caixas de leite aí ó Com doze Não coloquei ela no armário porque não tinha mais espaço Então gente Eu vou falar que o meu dilema aí com essa geladeira Quem viu no último vlog sabe que a geladeira queimou Com uma queda de energia E veio um técnico aqui Falou que era um motor e tal Veio um outro técnico que falou que era um sensor Eu até tinha comentado isso nos vlogs anterior Ele veio aqui na segunda-feira E falou que teria que trocar uma placa Eu não sei explicar direito o que ele falou Que teria que trocar E ele falou que iria voltar na segunda-feira mesmo De noitinha Porque ele teria que ir comprar essa placa E hoje já é quarta-feira E ele não voltou E por isso que eu não comprei muita carne Porque ela tá só refrigerando Ela não tá tendo potência pra congelar Pra gelar as coisas bem, entendeu? Ela só tá refrigerando Ainda tem algumas coisas aqui no armário Eu vou organizar e vou arrumar aqui o armário e as compras Coloquei tudo aqui no chão É melhor do que eu ficar pegando de cima do armário Aí eu coloquei aqui no chão Que eu já vou colocando ele dentro do armário Já arrumei aqui o armário E ficou assim Eu não vou colocar a caixa de leite fechada aqui dentro Vou colocar ali no cantinho no chão mesmo Porque senão pesa muito o armário E como o meu armário já tá velho Não gosto de colocar muito peso Pra não correr risco do pé quebrar Porque ele já passou aí por tantas mudanças E o pé fica um caco quando faz muita mudança Então ficou assim, ó Gente, já são cinco e pouca O Marquinhos chegou E a gente tá indo na rua Porque o Emanuel arrebentou o chinelo Arrebentou não, perdeu o chinelo E o Marcos arrebentou o chinelo É sempre assim Quando arrebenta de um, arrebenta de todo mundo Mês passado a gente teve que comprar chinelo Pra todo mundo que tinha arrebentado o chinelo De todo mundo Aí a gente tá indo aqui na rua rapidinho Pra poder comprar Está chovendo O Marquinhos tá aqui, ó Dá um oi Oi E eu vou mostrar aqui pra vocês Onde a gente vai Onde a gente vai comprar O Marquinhos também vai pagar a prestação do carro E é isso A gente vai mostrando aqui pra vocês Paramos aqui pra comer um bolinho de aipim Que é muito top E tá chovendo muito, gente Olha como tá o tempo E o Marquinhos ele come numa pressa O meu suco tá aqui cheio Meu bolinho tá aqui inteiro praticamente Olha o do Marquinhos Nem mostrou o recheio Carne seca Olha o recheio meu, é branco Claro, você comeu a carne toda É pico carne seca Muito gostoso Mostra os outros dois que tu comprou e guardou ali atrás Mentiroso Marquinhos é muito mentiroso Tô comendo Falando de boca cheia O importante é comer e ser feliz Calma aí que vai entornar meu suco, vida Pera aí Vou desligar aqui, gente Senão ele vai entornar meu suco todo aqui Gente, cheguei em casa Pensando numa chuva Eu tô toda molhada Olha meu cabelo Molhado Gente, tá chovendo muito, muito Eu peguei uma chuva Não deu nem pra eu me gravar pra vocês Porque eu tava chovendo muito Eu não tinha nem como pegar a câmera Eu comprei o chinelo do Marquinhos De Manoel Comprei o pro Marquinhos também Gente, meu cabelo tá encharcado Tá chovendo muito, 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 muito Cheguei aqui em casa A varanda tá alagada Quase entrando água já pra dentro dos casos Vou mostrar aqui pra vocês O chinelo que eu comprei pra eles Comprei nessa loja aqui, ó Moda carioca Roupas masculinas Aqui, ó Vou mostrar aqui o chinelo do Marquinhos Do Marquinhos Eu comprei igual Assim, ó E é o mesmo tamanho, tá, gente? Eles calçam o mesmo tamanho Ele é assim Eu tava em plaia Bonitinho Gostei muito desse chinelo E, ó, eu comprei Iguais O Marquinhos ia comprar o azul Tinha azul também Azul com preto, né? Esse aqui é cor de abóbora É, preto com cor de abóbora Tinha azul também Com os detalhes azul Mas não tinha do número deles Aí comprou Iguazinhos, ó Até o tamanho Vai ter que marcar pra poder diferenciar O Manuel eu comprei esse aqui do Bart Ele gosta muito O número do Manuel é 39 O número do Manuel é 29,30 Ó Aí eu comprei esse aqui pro Manu Ele gostou pra caramba Porque ele ama esse desenho E do Marquinhos do Marcos Gente, hoje já é outro dia A gente chegou Jantamos e fomos dormir E, gente, pensa numa chuva Que deu aqui no Rio de Janeiro Gente, teve tanta tragédia Tanta tragédia Teve muita destruição nessa chuva, né, meu amor? Choveu muito mesmo Muito, 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 muito E acabou a luz aqui em casa Olha, foi uma noite do terror, gente Choveu muito, de verdade Teve muita casa que alagou Lá no trabalho do Marquinhos Tava tudo destruído, né, Marquinhos? Quando o Marquinhos chegou lá Pra poder trabalhar Então, gente, foi uma chuva Que destruiu muita coisa Então, hoje já é outro dia De tardio O Marquinhos chegou no trabalho agora E viemos só dar tchau pra vocês Finalizar esse vlog E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra não estar perdendo nenhum vídeo novo Você que tá chegando agora Aqui pra fazer parte dessa família Seja muito bem-vindo Não esquece de compartilhar aí o canal Isso aí, gente A gente precisa da ajuda de vocês Compartilha o canal Deixa o seu like Pra estar ajudando aqui Na divulgação do nosso canal Tá bom? Então é isso, gente Tchau, tchau Beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau